Deu. A número regimental declara aberta a 32ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase do dia, compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito a apreciação do plenário. A presidência faz retirada da pauta o projeto de lei 2276-2015, segundo turno, por falta de pressupostos regimentais. Passa-se a segunda fase do dia, compreende a discussão. Esse projeto não, escuta, não volta mais. Entendeu? Não volta mais. Entendeu? Passa-se a segunda fase do dia, compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. A presidência informa que os projetos de lei 2976-2015 e 3137 em turno único foram apreciados em reunião anterior. Projeto de lei 3943-2016, turno único, de autoria do deputado Ivain Nogueira, que declara utilidade pública com o Conselho Comunitário de Segurança Público de Machado, conceda o município do município. Na qualidade relator da matéria, eu opino pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão do projeto, em certa discussão. Em votação do projeto de lei pelo processo nominal. Como voto, deputado João Leite. Voto sim, senhor presidente. Como voto, deputado Eduardo Bechê. Sim, presidente. Esse presidente também vota sim. Portanto, está aprovado o projeto de lei em epígrafe. Projeto de lei 5.310-2018, turno único, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que declara utilidade pública com a sua... Tem que votar a emenda número 1. Retificando. Complementando a votação do projeto de lei 3.943. Em votação, emenda número 1, pelo processo nominal. Os deputados, seus deputados, que, por sua vez, estão de acordo, respondam sim. Como vota, o deputado João Leite. Voto sim, senhor presidente. Deputado Eduardo Bechê. Sim, presidente. Esse presidente também vota sim. Portanto, está aprovada também a emenda. Projeto de lei 5.310-2018, turno único, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que declara utilidade pública com a Associação Comunitária Filadéu, com sede no município de Japo de Catuba. Relator da matéria, o deputado João Leite, opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto cerra a discussão. Em votação, o projeto de lei, pelo processo nominal, salve emenda. Os deputados e deputadas que respondam sim, ou em branco, como vota o deputado João Leite. Voto sim, senhor presidente. Deputado Eduardo Bechê. Sim, presidente. Esse deputado também vota sim. Portanto, está aprovado o projeto. O presidente informa que os requerimentos 11.731, 11.904, 910, 923 e 2018 foram apreciados em reunião anterior. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Passa, presidente, do trabalho ao deputado João Leite para apresentação de requerimento de minha autoria. Tem a palavra, vossa excelência. Senhor presidente, o deputado que subscreve requer de vossa excelência, nos termos de mentais, que esta comissão seja designada para acompanhar a manifestação dos servidores públicos, civis e militares do Estado de Minas Gerais, agendada para o próximo dia 13 de 12 de 2018, às 14h, na Paz da Liberdade, com a finalidade de reivindicar o pagamento do mês de novembro, assim como o 10 terceiro salário. Os policiais civis, militares, bombeiros, agentes penitenciários, salvo educativo e demais servidores públicos, protestam quanto ao pagamento de apenas R$ 2.000,00, referente ao parcelamento de imposto pelo Estado, além da falta de qualquer previsão quanto ao pagamento do 10 terceiro. Este é o requerimento, senhor presidente. Em votação ao requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Devolvo o comando dos trabalhos ao deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A presidência suspende os trabalhos da comissão por tempo indeterminado. Estão suspensos os trabalhos. Considerando que nós estávamos na terceira fase, durante votação de requerimento, retornamos à terceira fase, passa a presença dos trabalhos do deputado João Magalhães, para que seja lida requerimento assinado por ex-deputado, deputado João Leite, considerando a nota de repúdio aos atos praticados pelo governo do Estado e pelo comandante-geral do Corpo Bombeiro, quanto à expulsão do sargento Alexandre Rodrigues, presidente da Ascobom, que esteve a esta comissão em audiência pública, prestando informações e ao tecer críticas ao comando e ao governo, teve um processo administrativo disciplinar aberto em seu desfavor, com base, inclusive, nas notas taquigráficas da própria Comissão de Segurança Pública, motivo pelo qual nós estamos aqui para propor essa nota de repúdio em face da expulsão. Inclusive, o próprio Alexandre Rodrigues, deputado João Leite, esteve aqui em comissão, declarou que votou no governador Fernando Pimentel e pediu votos para ele. Logo depois, foi expulso à corporação como presidente de uma associação de classe. Requerimento sobre a mesa, doutor e deputado sargento Rodrigues e deputado João Leite, requer seja encaminhado ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais, ao excelentíssimo senhor comandante do Corpo Bombeiro de Minas Gerais, nota de repúdio de deputados membros da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais contra a injúria e autoritária demissão do sargento BM Alexandre Rodrigues, presidente da ASCOBOM. Em votação, requerimento, os senhores deputados que eu aprovam e manejo como se encontram. Aprovado. Retorno ao presidente dos trabalhos, ao presidente dessa comissão, deputado sargento Rodrigues. Agradeço ao deputado João Magalhães. Suspendo os trabalhos. Estão suspensos o trabalho. Agradeço ao deputado João Magalhães. 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 ... ... ... ... ... 14 e 15 e 18 e 30 horas. Estão encerrados os nossos trabalhos.